Quando você tá na casa dos seus pais, é a casa dos seus pais, né? Não sei, pra mim nunca foi uma coisa assim, estou totalmente em casa, pra mim sempre foi a casa dos meus pais. Então essa coisa do meu lar, do meu cantinho, do meu lugar no mundo, eu tô construindo agora e descobrindo essas sensações agora, junto com o Nando. Eu sou Cláudia Barato, sou arquiteta, mãe do Noa, tenho um escritório aqui do lado, pertinho, que é a Euska Arquitetura. Meu nome é Luiz Fernando, sou engenheiro civil, trabalho na Euska Arquitetura junto com a Cláudia, sou o pai do Noa e moramos aqui em São Paulo, na Praça Roosevelt, no centro, no coração de São Paulo. Todo mundo que chega, eu acho que tem essa sensação de tipo, pô que legal, tô em casa, tô bem. Pode sentar, pode ir, qualquer lugar que vai tá em casa. Não tem aquela coisa de, será que eu posso entrar ali, será que eu posso... A única coisa que a gente preservou mesmo foi o quartinho do bebê que fica atrás da cozinha, guardadinho, né? Quem olha nem vê que tem um quarto, nem imagina que tem uma suíte ainda acontecendo atrás do... Dentro dos armários, né? Dentro da caixa que a gente bolou. Então, e acabou ficando legal. Ficou um ambiente em que são dois quartos com um núcleo integrado entre eles, né? O mercado imobiliário hoje, o apartamento padrão, é o integrado, porque eu acho que tem todas essas facilidades, né? De estar no meio de todo mundo, também, assim, a gente tem dois cachorros que não são tão pequenos, e a nossa preocupação era cachorro em apartamento, em espaços muito confinados. A ideia sempre foi ter um apartamento mais amplo, mais integrado, pra elas ficarem mais livres, e você vê que elas correm, né? Tem um momento delas aí de correr uma atrás da outra, e eu acho que esse espaço possibilita isso. A ideia sempre foi, o projeto, ter essa cozinha integrada mesmo, assim, sem a península, sem a ilha. Era pra remeter um pouco àquela cozinha de antigamente, na verdade. Não era trazer a cozinha pra sala, era trazer a sala pra cozinha. Quando a gente pensou no projeto, a gente queria muito uma cozinha bem funcional, né? Uma coisa que, como, na verdade, o coração da casa é a cozinha, né? Então a gente tinha que acertar muito bem o que seria essa bancada, como que seria, como que seria a marcenaria, e os eletrodomésticos também, né? Então era uma coisa que o único lugar que a gente não pode errar é aqui, porque você abre a casa, entra no apartamento, você vê a... E quando a gente começou a desenhar, a gente queria uma geladeira grande, justamente por ter criança, ter que fazer comidinha, eu trabalho fora, a Cláudia trabalha fora. E aí procurando o melhor custo-benefício, acabou sendo essa geladeira da Eletrolux. E quando a gente foi olhar, a gente gostou do custo-benefício, gostou da linguagem, e acabou que a geladeira definiu o restante dos eletrodomésticos, a gente acabou tudo na mesma linha de eletrodomésticos. A Cláudia adora vinhos, então era uma coisa que no projeto inicial a gente ficou meio... Porque uma coisa é o desejo, né? Tudo que a gente quer, outra coisa é de fato vamos usar, não vamos usar. E aí a gente quando fechou exatamente o que ia ficar, faltou a adega, né? E aí a gente conseguiu o lugarzinho, conseguiu achar e ficou hoje super atende. Eu acho que hoje a casa tem muito mais a nossa cara, né? Assim, estamos inserindo nosso espaço, nosso jeito, com as nossas coisas aqui, com a nossa... Cada coisinha que tem aqui foi trazida e pensada, tem algum valor afetivo, tem uma coisa que amarra o espaço, né? A Cláudia tem esse... Ela sempre teve essa questão de não se sentir pertencente, E eu falo sempre que todas essas coisas que a gente pensou, que a gente desenhou, que trouxe, faz amarrar e faz o espaço ser... Ficar muito pessoal, assim, uma coisa mais... Te linkar na casa, né? Então, eu acho... Eu hoje me sinto muito mais acolhido aqui dentro. Eu acho que... Chego aqui e olho, nossa, tô em casa, tá bem. Acho que os cachorros aqui com o Nonô também brincando, a bagunça toda aqui, É uma coisa de, pô, legal, tá? A bagunça tá aqui, a minha bagunça tá tudo certo. E acho que a Cláudia tem... Tem... Curtido também esse movimento, né? Porque eu já peguei ela algumas vezes aqui olhando, falando, pô, ficou legal, né? Ficou... Tá... Ficou com a nossa cara, né? Ficou, ficou... Então, eu acho que hoje ela já perdeu um pouquinho essa coisa de não se sentir mais... Não ter mais seu espaço. Acho que ela já tem um espacinho... Já se encontrou, acho que já começou a se encontrar. A CIDADE NO BRASIL